Fala galera, tudo bem com vocês? Um feliz 2020 para vocês. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo, aquele vídeo de bagunça que todo mundo está acostumado a fazer. Na virada do ano aí, teve aquela esquema de fogos, eu comprei uns fogos aqui e soltei também, só que aí sobrou um. Está aqui, só que aí sobrou um para o nosso vídeo bagunça de hoje, eu e o meu filho. Cadê ele? Está fugindo da câmera? Está aqui, ó. Aqui está a caixa, está a especificação aqui, já li, e diz que é proibido, não pode, tem que ter cuidado para não desmanchar esse artefato. Mas aí eu já entrei no site do fabricante, entrei e li toda a especificação, olhei as coisas sobre explosivos, sobre fogos de artifício, então adquiri uma experiência aqui um pouquinho para poder fazer esse vídeo. Eu aconselho, não repita isso em casa, não deixe a criança fazer, né? E vamos lá para o vídeo para ver que vai dar esse vídeo bagunça. Nossa, vou dar uma chance a esse artefato aqui. Ele é um tiro só daqueles decorativos aí, aqueles fogos bonitos. Vou ver se eu consigo deixar aqui na tela alguns deles explodindo. E vamos lá para o nosso vídeo bagunça de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa nos comentários e vamos lá. Aí galera, ó, começar, começar aqui, ó, agora, por segurança. Tira logo o estopim, o acionador, né? E agora, e agora vamos abrir. Isso aqui tem que ter o maior cuidado, porque no menor ativo que tem, ele pode pegar fogo, então não faça esticada, tá? Eu fiz uma pesquisa, pesquisei muito aqui para poder tá mexendo. Olha, começou a aparecer. Olha o tamanho disso, galera. vou mandar uma curiosidade de vocês. Olha o tamanho desse morteiro, cara. Olha. É muito grande. É muito grande mesmo. Eu vou continuar abrindo aqui, ó. Acercer a câmera aqui, ó. O segundo estágio. Veja. Essa aqui é a palpa de ignição, que faz lançar o foguete para cima. E tá, a parte é assim, ó. deixa eu ver. E tem mais uma parte aqui. Deixa eu ver. Vem aí, galera. Mais outro estágio. E aqui, aproximando para vocês, ó, pólvora. Muita pólvora. E eu vou riscar essas pólvora aqui separadas. menos esse aqui, que esse aqui explode, tá? Esse aqui dá uma explosão muito grande. Mas esse aqui eu posso riscar ele assim, que não dá nada não. Só vai sair fumaça mesmo. E esse aqui também. Olha, galera. Eu vou colocar aqui na mão, ó. É pólvora. Pólvora granulada. Nunca faça isso em casa, viu? Esse aqui é a primeira ignição. As etapas do... A segunda ignição que faz jogar a bomba para cima. E essa aqui é a bomba IC. Esse aqui tem que ter muito cuidado. Porque qualquer atrito, ele pode explodir, tá? É muito sensível a pólvora aqui. Então, vamos ver o efeito que vai fazer isso aqui. Vamos lá. Vou trocar a câmera aqui, que eu vou mostrar ele filmando. Não vou aparecer na imagem. E fazer a filmagem disso aqui. Dê o like se gostou do vídeo. Se você estiver gostando do vídeo. Dê o like que eu vou desmanchar outras bombas. Dependendo da quantidade de like. Vou colocar a meta do like para fazer um outro experimento desse. É um dos primeiros experimentos que nós estamos fazendo aqui no canal. Né, né? Uhum. Será que vai fazer um efeito bom? Vem cá falar. O que você acha que vai acontecer com esse aqui? Nada. Nada? Se colocar fogo nesse aqui, você acha que vai acontecer? Vem cá falar na câmera. Se colocar fogo nesse aqui, o que você acha que vai acontecer? Vai explodir, vai pegar um fogo muito grande, vai sair muita fumaça. O que você acha que vai acontecer? Nada. Nada? Nada. Vamos conferir. Esse é o nosso experimento. Galera. Nosso primeiro experimento aqui no canal. É... Com fogo de artifício. Foi um fogo que sobrou aqui. Da queima aí do dia primeiro. E tal. Vou deixar a meta aqui de like aqui. Ah, uma meta baixa como é o nosso primeiro experimento. 2 mil likes. Vou voltar com outras bombas. Desmanchar e fazer outro experimento. Para ver o resultado. Conto com vocês. Vamos dar um like aí para bater a meta aí dos 2 mil. Para nós voltar com outro vídeo. Um experimento com bombas. Uma bomba já preparada assim. É... Pode ser fogos, traque, rojões, um treme terra. Hein, Gui? 2 mil likes a gente traz um treme terra aqui. Abrir um treme terra. Hum. Uma boa ideia, não é? Fala aí para a galera aí. 2 mil likes para nós abrir um treme terra aqui no canal. Fala aí. Você tem que incentivar o pessoal a dar like. Fala aí. 500 mil likes, 500 mil likes. Olha direito. Ele fala e corre. Então tá aí galera. Deixei a meta aí dos likes. 2 mil likes. 2 mil likes. Eu vou trazer outra bomba aqui. Quem sabe um treme terra. 6 mil likes. Para nós fazer... Para nós fazer um experimento. Continuar com um experimento aqui no nosso canal. É isso aí. Vamos mudar de câmera aqui. E vamos ver o que acontece com essas polvas aqui. Com essas bombas acionadas separadamente fora do mosteiro. O nosso primeiro experimento vai ser com o estopim. Vamos ver o efeito que vai dar para o estopim. Vou acender ele aqui no chão. Ó. E vamos ver o primeiro efeito. Que vai dar. Tá. Foi um efeito bacana. Só queimando aí ó. Não foi tão assim. E aí galera. Como vocês podem observar. Foi um efeito legalzinho. Só foi a queima do estopim. Só foi a queima do estopim. No final eles são uma fumacinha legal. Agora o nosso segundo experimento vai ser com a ignição do foguete. Só que eu não vou deixar ele assim inteiro. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu vou dar uma quebradinha nele. Para não explodir. O que a gente quer aqui não é que exploda. E sim o efeito. Vai dar uma fumação aqui de todo tamanho. E eu vou fazer um. Deixar a câmera aqui posicionada. Vem Guilherme. Vem Guilherme. Vem Guilherme. Obrigado. Eu disse, não ia acontecer nada, isso daí é nada. Eu disse ainda, não ia acontecer nada, isso daí é nada. Eu disse ainda, é nada isso daí. Tem que botar embaixo de um negócio bem pesadinho. E se o fogo não acabe? Acendeu o copo? A ver... Então... E o que? É... Aí foi um efeito legal de fumaça E agora nós vamos para o último estágio Aí galera Esse aqui É a bomba grande Mostrando aqui para vocês Eu abri A bomba grande aqui E coloquei aqui Legalzinho que ela é um É um granulado E vamos ver o efeito dela aqui também Posicionar a câmera Volta lá Volta lá E aí Não vai Não sei não Não, não capi nada Volta lá Vamos lá. Só um mortelinho, papel e nada. Não tem monarca. Tem monarca mesmo? Não. Aí. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai acontecer nada. Tu acha que o fogo das fogos sobe? Bota aí embaixo desse moqueguinho. Embaixo desse moqueguinho. Segura o papelar. Agora, galera, a expectativa aí, ó, de colocar fogo no segundo estágio. Eu disse, galera, isso daí não era nada. Isso daí não era nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, ó. Aí, ó, ó, ó. muito legal e para encerrar nosso vídeo é exclusiva aqui ó uma vela explosiva eu tenho uma vela aqui ó é uma vela galera a vela explosiva vamos ver o que vai acontecer com essa vela aqui aí galera eu tô tendo que eu tenho cautela aqui ó eu tô deixando compactado deixando sempre luxo que eu só quero ver o efeito e não explosão o que acontece com a porta com explode se ela não tiver espaço para expandir ela faz a quebra de guiar então ela quer se expandir de qualquer forma por isso que acontece a explosão dessa forma assim solta não explode só vai fazer a queima mesmo ver os efeitos legais aí e esse aqui se não tiver como quebrar eu não vou eu não vou riscar ele se ele não explodiu o quebrando aqui os papel que tu explodiu e vamos ver o efeito desse aqui me parece que ele é só barro mesmo aqui eu acho que vai ser pouquinha e não vai dar explosão mas vou deixar a cama bem próximo aqui só acredito que não vai dar explosão para nós ver o efeito é claro que vai 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 e destruir a vela explosiva e aqui tá perdendo né e você não tá sentindo esse cheiro e eu acho que eu vou distanciar um pouquinho para ver se você não vai dar efeito mas vamos lá, deixa eu ver aqui mas eu só sei que isso daí pode pegar por um pouco jogou, corre vai 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 legal, legal o papel tá pegando fogo mas pelo menos passou o cheiro daquele legal fogo você viu aí galera, muito bom o efeito eu sabia que não ia explodir aí galera, vou fazer mais uma tentativa aqui para encerrar nosso vídeo, o último aqui colocando fogo no nosso experimento para ver o efeito aí da queima vou usar vou usar esse papel aqui como admissão e dessa vez vamos ver se vai pegar fogo dá muito like aí galera vai explodir que nem uma bazuca e uma granada junto dá muito like aí galera vem galera vem galera vem galera não tem vc Entendeu? Sim Aquilo aí é esposa Isso daí dá pra estudar, sabe o que? Isso daí é esposa A esposa vai ter na frente que tá bonito É isso Acabou Aí galera, depois de contastado aqui nós experimentamos Que esse último restinho aqui Do estágio do foguete, ele não queima, ele explode Ele foi projetado mesmo pra explosão E tal, acabou o experimento Deixem seus comentários aqui o que vocês acharam Se não for inscrito Se estiver chegando aqui no canal agora, se inscrevam E é isso galera Vou fechando o vídeo aí O nosso primeiro experimento aqui no canal E espero que tenha gostado Deixe seu like, deixe seu comentário aí O que achou aí do experimento Não repita isso em casa É muito perigoso mexer com fogos Esse aí foi um fogo que eu desmontei Mas pra isso eu fiz uma pesquisa Relembrando aí, fiz uma pesquisa aí No site do fabricante Qual os equipamentos que podiam mexer O que não podia mexer No caso, material aquecido Ponte agudo Bater também Pra perfurar assim, não Tem que mexer com cautela E vi o resultado aí, muito bonito Sem acidente Tudo de tranquilidade Então é isso aí Para mais vídeos que eu conheço Corre lá nos comentários E deixe seu like A meta é dois mil likes Pra eu fazer um próximo vídeo Com experimento, com explosivo Falou, fechou, tchau Aqui é João Francisco do canal Reestimado Até a próxima Fui! E aí Tchau, tchau